O vinho do dia de hoje é muito especial, porque eu estou do lado do Leonardo aqui, Leonardo Becontini, provando um vinho de que uva? Tempranillo Toscana, o único Tempranillo de Toscana. O único Tempranillo que existe aqui na Toscana, eu vou contar depois no YouTube a história dele. O vinho tem muita fruta, alguma coisa também de cogumelo. Hum, na boca do tanino bem massiva, excelente acidez e persistência, um belo vinho, 90 para ele. Se reconhece a exuberância, a fruta, a speziatura do Tempranillo e, junto com a vena acida, a finidade e a elegância portada pela terra de Toscana.